Bom dia, meus amigos de Águas Belas. Hoje eu fui convidado aqui para dar uma entrevista aqui na Raido, aqui de Águas Belas. E fiquei surpreso aqui com a entrada da cidade aqui, a situação aqui de buraqueira, aqui, em toda a entrada aqui, em toda a via aqui de acesso. Portanto, eu venho aqui hoje fazer um apelo aqui. As lideranças políticas de Águas Belas, prefeito, ex-prefeitos, deputados de Águas Belas, cobrem do governo do estado a reparação, o recapiamento aqui da entrada de Águas Belas. Tantos políticos aqui em Águas Belas, aliados ao governo do estado, vocês precisam se unir para ajudar a população de Águas Belas.